Eu não acredito que eu vou estar fazendo esse vídeo, mas eu acho que é importante porque vai informar você, consumidor jogador de DCS. É um vídeo chato, um vídeo longo, vai ser eu falando aqui nesse mundo de fundo verde, mas que eu vou usar pra mostrar as coisas que eu quero mostrar pra vocês. Então, se quiser, pula, tal, etc, mas, bem, tá aí. Então tá, o que tá acontecendo no mundo do DCS? Eu vou começar com as coisas oficiais, as coisas que a gente sabe, as coisas que foram faladas oficialmente pelas empresas envolvidas. Depois, eu vou entrar na parte de fofoca. Não é nada oficial, mas tem algumas informações que eu acho relevante todo mundo saber sobre o caso. Então, vamos começar com o fato número 1. Começou a ter atualizações do DCS e não aparecia atualizações pros módulos feitos pela empresa Hasbun, principalmente pro F-15E Strike Eagle. O F-15E Strike Eagle, que foi um dos últimos módulos lançados pela Hasbun pra jogar no DCS. Começou a aparecer alguns bugs, né? Por exemplo, uma dificuldade de você mudar os códigos do laser da bomba, guiada a laser. E também a gente começou a ver que muitas coisas que foram prometidas durante o desenvolvimento não estavam vindo com as atualizações do DCS. Isso o pessoal achou estranho. Nós víamos também um pouco de barulho. Aí é a parte um pouquinho da fofoca que alguns desenvolvedores da Hasbun escreviam no Discord ou no Twitter falando Nossa, se vocês soubessem o quão ruim as coisas realmente estão, ninguém entendia o que estava acontecendo. Até que, vem aí o fato número 1, teve um anúncio oficial da Hasbun em que o dono da Hasbun escreveu falando que tem uma situação entre a Hasbun e a Eagle Dynamics, a empresa dona do DCS, que publica o DCS, que vende os módulos pra gente, falando que tem um problema entre eles. É uma situação que eles não queriam que chegasse e que a Eagle Dynamics não está ajudando pra resolver essa situação. Então, já que essa situação não está sendo resolvida, eles vão parar com o desenvolvimento e publicações e correções de bug pros módulos da Hasbun. O que está acontecendo? Um dia depois, ou no mesmo dia, coisa assim, de 24 horas, esse é o fato número 2 que nós sabemos sobre essa situação. Fato número 2. É um anúncio oficial feito pela Eagle Dynamics. O Nick Gray, dono da CEO da Eagle Dynamics, falou Olha, a situação que está tendo com a Hasbun foi algo, eles mentiram, não é que eles mentiram, eles falaram que não é verdade que foi uma situação que a Hasbun não procurou. Eles dizem que a Hasbun quebrou o contrato, quebrou a questão de segurança de produtos de inteligência, que eles chamam de IP, né, propriedades intelectuais da Eagle Dynamics, e que eles estão resolvendo isso de forma mais amigável possível pra chegar um consenso comercial entre as duas empresas. Acabou. Então, é essa situação. Nós temos produtos da Hasbun que não vão ser atualizados, não vão ser bugs corrigidos, não vão ter coisas que foram prometidas na venda trazidas ao público até essa situação resolver, e a Eagle Dynamics está tentando resolver comercialmente. Esses são os fatos. Então, se você tem o Mirage 2000, o Harrier, principalmente agora o F15E, vocês não vão ter atualizações, vocês não vão ter correções de bugs, vocês não vão ter novidades que foram prometidas na venda até essa situação acabar. Fato, então, vocês que estão pensando em comprar o F15, pensem duas vezes até essa situação se resolver. Ou, se vocês compraram e não estão vendo atualização, falando, é por isso, é isso que está acontecendo. Pronto, podem fechar o vídeo, era isso que eu queria falar pra quem não estava sabendo da situação. Agora vem as fofocas, eu sei que vocês querem mesmo, é as fofocas, então eu vou contar as fofocas, os babados que está acontecendo. Tudo que eu falar aqui, daqui em diante, é fofoca, não é verdade, é o que disseram por aí, não sou eu que estou falando, é coisa que eu ouvi. Vocês foram avisados, então não vem falar, ah, porque o Romagnolo disse que é Hasbun, não, é fofoca, não é nada verdade, é coisas que eu ouvi dizer por aí. O que caralho está acontecendo? Fofocas. Aparentemente, é o que dizem por aí, a história toda, a Hasbun, o dono da Hasbun, chegou pro exército, a força aérea do Equador, e falou, galera, eu quero desenvolver o Super Tucano pro DCS, só que eu preciso de algumas informações pra desenvolver o Super Tucano, que eu, desenvolvedor de avião de videogame, não tenho. Vocês da Força Aérea podem passar essas informações pra gente, pra Hasbun, em troca, eu ajudo vocês a desenvolver o simulador de vocês, eu entrego pra vocês um modelo 3D do Super Tucano, e vocês usam ele pro simulador de vocês. O que vocês acham desse troca? A Força Aérea do Equador disse, vamos ver, te aviso. Enquanto isso, eles fizeram o modelo 3D, a Hasbun fez o modelo 3D, mas não chegou nem a entregar pra Força Aérea do Equador, eles fizeram só lá, usando o programa que a Eagle Dynamics deu pra Hasbun pra desenvolver os modelos. Isso chegou na Eagle Dynamics, e a Eagle Dynamics falou, mano, isso é quebra de contrato. Você tá usando propriedade intelectual minha, você tá usando o software que eu desenvolvi pra vender por fora as coisas pra Força Aérea do Equador. Isso é quebra de contrato. Acordo com o contrato que eu assinei, você assinou, tudo o que vocês fizeram agora é meu, eu não vou dar mais nenhum dinheiro pra vocês. Daí é tipo a Hasbun. Mano, como assim? Eu fiz o F15E aí pra vocês, vocês não vão nem... Tipo, vocês venderam pra caralho o F15E. Algumas fofocas dizem que o que a Eagle Dynamics tinha que pagar pra Hasbun era por volta de mais de um milhão de dólares. E eles não pagaram, porque a Eagle Dynamics alega que a Hasbun quebrou o contrato com a Eagle Dynamics, então eles não tem que pagar nada. E os caras, mano, não, vocês tem que pagar. E isso tá há aproximadamente um ano enrolado nesse bafafá. Chegou um ponto que eles lançaram algumas correções pro Eagle Dynamics, desculpa, algumas correções pro Strike Eagle, eles lançaram algumas correções pros outros aviões, mas eles chegaram e falaram, mano, a gente não tá sendo pago por um ano, então... Não vou trabalhar mais. Por que que eu vou trabalhar sem que eu tô sendo pago? E chegou nessa situação, nessa situação que a Eagle Dynamics alega que a Hasbun fez uma quebra contratual e a Hasbun fala, mano, em momento algum eu vendi nada, em momento algum eu entreguei nada, em momento algum eu passei por cima de vocês pra vender algo pra alguém. Eu não fiz isso, então me paguem. E a Eagle Dynamics tá, não. Então, essa situação, essa fofoca que a gente ficou sabendo por várias postagens de terceiros, pessoas que trabalhavam na Hasbun saíram, isso é uma especulação, não sabemos mais detalhes. Tem uma... a Eagle Dynamics não faz nenhum comentário fora isso, eles só falam que eles estão fazendo um trabalho judicial, eles estão no envolvimento de processos comerciais internacionais pra resolver a situação da melhor forma. É a única coisa que eles falam. Enquanto isso, a gente vê funcionários da Hasbun falando que eles pararam de trabalhar, pediram demissão, estão indo trabalhar em outros projetos. Até recentemente, enquanto eu tava gravando isso, o dono da Hasbun foi no Discord deles, postaram várias fotos de aviões indo embora, assim, pro pôr do sol, falando palavras refletivas, tipo, parece que é o fim. E agora? Eu comprei os aviões, eu vou ter o suporte, vai ter correções de bugs? Mas, essa é a coisa mais chata, porque há muito tempo atrás, a Eagle Dynamics foi vender um avião produzido por terceiros, o Hawk, venderam, fizeram pra venda, o dono do que tava desenvolvendo, a empresa que tava desenvolvendo, falou, ah, não quero mais. Pegou o dinheiro e foi embora. E quem comprou, ficou sem o produto. E a Eagle Dynamics falou, meu Deus, o que a gente faz na situação? Eles deram créditos e devolveram dinheiro pras pessoas que compraram, mas, eles foram um pouco mais espertos e falaram, agora todo mundo que trabalha pra gente tem que enviar o código fonte desses produtos pra gente, ok? Então, a Eagle Dynamics tem o código fonte da Hasbun pro F-15E, pro Mirage, pros outros aviões, beleza? Ah, aparentemente, também fofoca, parece que elas tem o código fonte de versões muito antigas desses aviões, não das atualizadas. E mesmo que tenha alguma parte do código fonte, quem trabalha em programação sabe, se você já tentou pegar o código de alguém e trabalhar com o código de alguém, você fala, o que o cara tá escrevendo aqui, eu vou demorar o triplo de tempo só pra entender o que o cara escreveu, né? Quem não trabalha em programação é você falar, ô, empresta suas anotações pra estudar pra prova, você pega aquilo e fala, o que o cara escreveu aqui? Eu não consigo nem entender a letra dele. Então, é isso, mesmo que eles tenham código fonte, vai ser um trabalho muito grandioso pra você entender o que o cara escreveu e programou. Então, isso quer dizer que, se isso se resolver de forma pior possível, que a Hasbun saia do jogo e a Eagle Dynamics fique com os produtos da Hasbun, ainda vai ser muito tempo até eles começarem a corrigir bugs, até eles começarem a implementar o que foi prometido na hora da venda. Vou dar um exemplo. Recentemente, tinha um cara que tava perguntando pra mim nos comentários, Ah, eu tô com um bug do Mirage 2000, não consigo voar ele. É um bug que apareceu quando você ligava ele do zero no solo e tava relacionado ao controle de G do avião, e você mesmo, ligando e desligando, o avião ficava incontrolável em voo. Então, isso é um problemão, porque, tipo, porra, eu paguei e a empresa responsável por corrigir tá saindo, tá abandonando o barco. Então, é uma situação pra nós, consumidores, quem tá pensando em comprar, ou pior, pra quem até já comprou. O que a gente pode fazer? Como consumidor, deixar de comprar, talvez? Eu, pelo menos nessa situação, enquanto eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, passando essa informação pra vocês, eu aconselho vocês a não comprarem produtos da Hasbun. Que eu, se eu não me engano, é o F-15E Strike Eagle, o Harrier, o Mirage 2000. Tem mais um ou outro avião que eu vou falar aí pra vocês, deve tá aparecendo aí na tela. Mas, por enquanto, se vocês têm isso, eu lamento muito. Eu, como youtuber, agora vtuber, né, tô até com o avatar falando pra vocês. É uma situação bem chata. O DCS vai deixar de funcionar? Acho que não. Porra, a gente ainda tem avião pra caramba. Tem o F-4 que lançou agora, recentemente. Ah, F-4, feito pela Hitblur. Também fofoca. A Hitblur lançou o F-14 e demorou 18 meses pra Eagle Dynamics pagar as vendas do F-14 pra Hitblur. Tanto que, no anúncio lá do dono da Hasbun, ele falou, ah, coisa parecida com a Hitblur, né. Então, até muita gente tinha medo que a Hitblur deixasse de lançar o F-4. Mas a Hitblur, já experiente da situação, resolveu vender o F-4 antes pelo site deles pra ficar com o dinheiro antes. Então, minha dica que eu dou pra vocês é, ah, tô pensando em comprar o Mirage 2000 F-15 e não compre ainda até essa situação se resolver. Provavelmente vai demorar muito tempo, vários anos até. Provavelmente, pode ser que eu poste esse vídeo no dia seguinte e eles anunciem que resolveu a situação. Então, pra vocês entenderem o que tá acontecendo, é essa situação da relação da Hasbun, que faz alguns aviões pro DCS, e da Eagle Dynamics, que vende esses aviões e fica com o dinheiro. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês, contar essa história toda pra vocês. Espero que isso esclareça alguma situação pra vocês. Quem, pelo menos, acompanha o canal, entende o que tá acontecendo do drama. E, antes de concluir, gostaria de agradecer a essas pessoas maravilhosas que vão aparecer na sua tela, que ajudam a manter esse canal. Obrigado a todos e... Vamos voar. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todos aqueles que são membros do canal e ajudam a contribuir pra que eu consiga continuar trazendo esse material pra vocês. Se você quer aparecer nos próximos vídeos voando ao meu lado, clique abaixo no botão Seja Membro. Obrigado a todos.